Olá, noveleiros! Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, quatro personagens terão a chance de reencontrar amores do passado que deixaram marcas profundas em suas vidas. A trama escrita por Cláudia Souto traz à tona histórias mal resolvidas e sentimentos guardados no coração. Preparem-se, porque essas reviravoltas prometem agitar a novela. Joyce, interpretada por Drica Moraes, traz consigo um trauma amoroso de sua juventude. Ela viveu uma paixão intensa, mas a família não permitiu que esse romance florescesse. Os pais de Joyce acreditavam que o jovem que ela amava era pobre demais para ela. E assim, o relacionamento foi terminado de forma abrupta. Desde então, Joyce não conseguiu amar mais ninguém. Agora, o destino reserva uma surpresa. Joyce reencontrará esse homem, que é ninguém menos do que Osmar. Através de Jô, interpretado por Vitor Sampaio, ela descobre que Osmar está com Violeta, interpretada por Isabel Teixeira. Curiosa e determinada, Joyce fará um interrogatório para descobrir tudo sobre o casal, mesmo sabendo que Osmar está comprometido. Não é à toa que ela tentará segui-lo em lugares públicos, acreditando que a chama da paixão poderá reacender entre eles. Por outro lado, temos Neuza, vivida por Valdineia Soriano, que não está nada empolgada com o reencontro de um amor do passado. A mãe de Jão, interpretado por Fabrício Boliveira, terá algumas surpresas ao cruzar caminhos com Edson, personagem de Ailton Graça. No entanto, Neuza tem um segredo que a atormenta. Tudo indica que Jão é filho de Edson, algo que nem ele, nem Edson sabem. Ao tomar conhecimento do assunto, Neuza ficará furiosa, e deixará claro que não deseja mais saber de Edson. Agora, imaginem só, qual será o destino que a autora Cláudia Souto reserva para esses ex-casais? E por falar em reviravoltas, agora me digam uma coisa, vocês já desconfiavam que Jão era filho de Edson? Sim ou não? Ah, e não esqueçam de deixar aquele gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa trama envolvente. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! Novela é a minha obsessão Vida complicada Amor proibido